Vamos agora com a repórter Isabela Scalabrini. Daqui a pouquinho a Isabela Scalabrini. Fica parado! Já já vem a Isabela. Tivemos... Isabela? A tradição tem cinco rainhas de bateria. Adriana Bombom, Fabiana Andrade, Carla Pérez está aqui. Você, Carla, você é tradição desde criancinha? Não, não sou não. Hoje só estou aqui para homenagear mesmo o Silvio Santos. Eu sou de coração mangueiro. Vai desfilar em outra escola? Infelizmente não. Hoje estou indo para a Bahia depois daqui. Agora? Daqui a pouco? Vamos acabar a escola indo para a Bahia. Ainda puxa o plenitude, sai com o diversão de notícias. Ainda tem meu camarada de chante lá. Bom desfile para você. E daqui a pouco vai dançar para os baianos. Tem muita gente famosa daqui a pouquinho no desfile da tradição que homenageia o artista, apresentador e empresário Silvio Santos. E a tradição... Se abriram e estão retorificando a escola. A escola passa até aqui, pelo menos no meu campo de visão, muito bem. E a bateria da tradição, né? São 300 ritmistas comandados pelo mestre da Copé. A bateria que está chegando no recuo. Aí o mestre da Copé começou cedo no samba, né? Aos sete anos de idade ele já era passista do bloco Fala Meu Louro, do Santo Cristo. Vamos ouvir um pouco a bateria da tradição. Atenção de idade ele já era passista do bloco Fala Meu Louro, do Santo Cristo. É o baú de felicidade. Vamos cantar, vamos brincar, vamos ouvir. É o brinque, é a alegria. Tivo Santos vem aí. A fantasia traz aí cifrõezinhos, quanto vale o nome, com brincadeira, com show, com jogo. Elas, os integrantes da bateria, estão indo para o recuo. Ivo Meirelles, a bateria da tradição. É, Kleber, me desculpe o da Copé, mas a bateria da tradição está um pouquinho embolada. Os surdos de segunda, principalmente, estão com uma afinação que eu particularmente não gosto. Não me contagiou muito a bateria da tradição, me desculpe o da Copé. Agora, sobre o terno do Silvio Santos, como ele conseguiu guardar um terno da Educal durante muito tempo, hein? Aí é Carla Pérez, uma das madrinhas da bateria da tradição. E aí outra madrinha da bateria da tradição, Adriana Bombom. Olha a alteração do recuo aí. Impecável. É a nossa esperança, é amor na TV. Boa noite! Boa noite, Cidão. Eu gosto muito. Gosto de você, você, você. Em nome de amor, eu quero te fazer. Vai, 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 vai. É um baú de felicidade. Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É um baú de alegria, Silvio Santos vem aí. Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É um baú de alegria, Silvio Santos vem aí. Olha que glória, que beleza de destino. Bateria no recuo, aí continua a escola com a ala de passistas. Ele desceu, ele desceu, eu vim sorrindo. Vai trazer daqui a pouquinho o Silvio Santos já nas ondas do rádio. Eu nasci na lava, eu vi.